Outros três jornalistas morreram neste domingo na faixa de Gaza devido a um ataque israelense, dentre eles Hamza al-Dadou, um dos filhos do chefe do correspondente de TV da emissora Al Jazeera do Catar, no enclave palestino. Hamza al-Dadou e Mustafa Turaia faleceram quando o carro em que viajavam foi atacado durante a cobertura noticiosa em Rafah, no sul do enclave palestino, segundo confirmou o governo de Gaza. Enquanto o fotojornalista Ali Salem Abu Adwa foi morto em um ataque aéreo na cidade de Gaza, no norte do enclave costeiro, o governo de Gaza, controlado pelo grupo islâmico Hamza, condenou as mortes e denunciou a tentativa falhada por parte de Israel de ocultar a verdade com ataques a jornalistas. Por sua parte, o Hamza acusou o Israel de assassinar deliberadamente os dois jornalistas que viajavam juntos em um crime de guerra, a fim de aterrorizar os jornalistas para que parassem de informar em Gaza. Segundo dados das autoridades de Gaza, com as novas três vítimas, elevam para 110 o número de jornalistas mortos no enclave durante a guerra, o que inclui também influenciadores intelectuais. No entanto, a organização não governamental Comitê para a Proteção dos Jornalistas afirma que 77 repórteres morreram, além de 16 feridos, 3 desaparecidos e 21 detidos, enquanto cobriam a guerra.